E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite O vídeo de hoje tá fenomenal, mais uma custão atualizada aí, na verdade aqui são 5 separadas, tá? O John colocou separadamente aí pra você fazer do jeito que vocês querem aí, tá? Vai ser do jeitinho que vocês querem, beleza? Então vamos lá, vamos colocar um abrir aqui, mas antes de a gente abrir aqui, vocês tem que ter esse aplicativo aí, tá? É o ES File Explorer, vou deixar o link na descrição Como vou deixar o link também na descrição aí das custões, tá? As 5 custões separadamente Outra coisa, o grande detalhe aí galera Chega no canal do John lá e arrebenta no like, se inscreve no canal dele Porque o cara tá trazendo cada parada top pra gente aí pra melhorar o PUBG Lite E aqui no meu tá ficando fera, né? Abrimos aqui o programinha aqui, show de bola Vamos aqui em download Tá vendo aí ó, gráficos em HD, pá Custom 60 FPS, gráfico reduzido Renderização aumentada Aparelhos fracos Aí você escolhe qual que você quer utilizar aí Eu vou em gráfico HD aqui, tá galera? Vamos clicar aqui Beleza, ó, tá vendo? Você vai clicar aqui dentro da custom aqui Vamos abrir desta vez aqui, beleza? Show de bola Você vai fazer o seguinte, ó Você vai botar em editar Vai pressionar o dedo aqui na tela aqui, beleza? Coloca selecionar tudo Tá maneiro? Quer ver? Vamos ver se selecionou tudo aqui, ó Ó, vamos de novo aqui, ó Editar, pressiona aqui, ó Selecionar tudo Selecionar tudo E isso aí, ó Selecionou tudo aí, ó Quer ver? Vamos passar aqui o dedo aqui Pra vocês verem aí, ó Ó Selecionou tudo, beleza? Aí você vem aqui, ó Em copiar Beleza, show Deixa eu deitar a parada aqui Vai ficar top Vamos voltar aqui Beleza, beleza Aí agora a gente vai na pasta Android De boa Vamos ver na pasta data Vamos lá embaixo Procurar a pasta do jogo Eu sei que tá lá embaixo, tá? Essa pastinha aqui, ó Com.tencent.iglite Beleza Vamos em file Vamos em usergames Shadowtrack Shadowtrack Save Config E Android Aí agora nós vamos aqui na pasta aqui embaixo Aqui, ó Galera Cadê? Deixa eu procurar aqui Deixa eu achar ela direitinho aqui, ó Ó Nós já estamos com uma pasta a mais aqui Que Não sei, acho que é porque tá deitado, né? Não, beleza Beleza, beleza Vamos colocar aqui Isso aí, ó Custom Vamos botar aqui só dessa vez aqui Show de bola Vou deitar aqui, ó Vamos lá Pera aí Vamos colocar aqui um editar Pressiona aqui no meio aqui, ó Seleciona tudo, ó Selecionou tudo Você vai pegar e vai colocar um colar Você dá um Opa Pera aí que Vamos ver aqui, ó Vamos passar aqui, ó Show Aí você dá um salvar aqui Beleza A custom tá alterada aí, tá, galera? A custom tá alterada Vamos que vamos aqui Vamos lá Vamos abrir nosso jogo aqui Rapidamente Pro Bigelite aqui E vamos ver como é que ficou aqui, tá? Não vou jogar uma partida completa, tá? É só pra mostrar pra vocês Como é que funciona aqui Beleza? E vamos que vamos aí Que a parada vai ser insana Vai ser louca Brota o like, galera Brota o like Dá uma moral pro John aí Que o camarada Porra, me tá demais aí, ó Sempre melhorando o jogo pra gente Tem Tem Que se ligar No Tipo de telefone Que você tem, tá, galera? Isso que vocês tem que se ligar Nessa estratégia aí, beleza? Vamos lá Vamos lá Tá carregando o jogo aqui, ó Vou tentar Sem botar Não vou botar corte, tá, galera? Pra vocês Verem direitinho aí, ó Beleza Show de bola Mateus Infelizmente não vou poder aceitar, tá? Eu tô gravando aqui Uma paradinha aqui Tô fazendo um testezinho aí Valeu Aqui tem 20 solicitações de amizade Vamos ver quantos amigos online Nós temos aí, ó Nós temos amigos online aí Beleza Show de bola Vamos lá Depois eu vou aceitar essa galera toda, ó Ó Tá lisinho o jogo aqui Beleza Vamos ver aqui as configurações aqui, ó Como é que tá minha configuração de sensibilidade aqui, ó Ela muda um pouquinho, ó Personalizar, beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Tá bonito aqui, ó Moleque Vamos pro jogo aqui Vamos fazer uma gameplayzinha aqui Rapidinho Vamos ver como é que vai ser A gente tá indo contra Vamos tirar aqui Vamos botar solo Pra ficar mais fácil da gente Lutear e jogar junto com vocês aí, beleza? Vamos lá, ó Tá abrindo o jogo aqui Tá topzera Enquanto isso tá abrindo o jogo aqui Vai botando um like aí, galera Vai botando um like Porque a custom é maravilhosa, beleza? A custom é maravilhosa aí, ó Tá correndo, ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó como tá top, galera Beleza Show Show de bola Vamos lá Vamos lá pro céu Entendeu? Você vai escolhendo a custom que você quer aí Entendeu? E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos que, moleque Bagulho aqui é insano Bagulho aqui é insano Beleza Vamos lá Cinco segundos aí pra gente cair na parada aí, ó Tô achando da hora mesmo Vamos ver aqui o aviãozinho aqui, ó Ó o avião, beleza Show Tô achando que a sensibilidade da câmera tá Tá lenta Eu tenho que mexer nas configurações ali, beleza? Enquanto o avião tá indo Eu vou ver se eu consigo mexer aqui na configuração aqui da Na sensibilidade aqui Sensibilidade à câmera, personagem, veículo Sensibilidade à câmera Beleza Vamos botar aqui no No 120 Vamos botar no 120 Vamos ver Beleza Show Show Vamos lá, vamos lá Vamos pular aqui nessa parada aqui mesmo Beleza Nosso boneco só tá caindo aí Boladão Vamos cair ali naquela parada ali, ó Até então não abrimos paraquedas Depois a gente vai ver quantas pessoas tem ali com a gente ali, tá? E vamos lá, vamos lá Isso aí, garoto Tá caindo aí, ó Não tem ninguém aqui com a gente Vai dar pra gente dar uma loteada maneira aqui Só pra sentir como é que tá o jogo, tá, galera? A gente vai sentindo como é que tá o jogo aqui Beleza, show Entra aqui nessa caixanga aqui Carinha, aqui não tem nada, beleza Vamos lá em cima logo Vamos lá em cima logo Pegamos outra ali, ó Boa Vamos descer aqui, ó Vamos aqui nesse andar Aqui nessa partezinha aqui Pegamos a mira 2x aí Show Beleza Arma aqui, ó Epa Bolou, hein Bolado, hein Beleza Olha como tá top, galera Olha como o jogo tá top Vamos ver Eu ouvi um barulho aí Acho que é meu passo, galera É meu passo mesmo Mas tá maneiro Vamos lá Vamos loteando Tudo tem direito aqui Beleza Show Aqui costuma ter umas paradinhas Mas parece que já limparam aqui Parece que já vieram aqui, hein, galera Vamos ficar na atividade Que de repente tem que tá aqui A gente já explode ele Entendeu Acho que já veio gente aqui, hein, galera Já veio gente aqui Pega aí, ó Show Vamos pular aqui Vamos pular aqui Beleza E Carrirem ali, ó Vamos ver, hein Hehehe Uma barulhada de Vamos lá Vamos entrar nessa casa aqui Da frente aqui Vamos pular a janela logo aqui A gente é bandidão A gente que é bandido Vai pela janela mesmo Beleza Show Ih, rapaz Nego já Nego já Maltratou aqui, hein, galera Nego já maltratou aqui Já pegaram tudo Que tem direito aqui, hein Deixaram só Osso aqui pro tuba Só osso Cadê a ex-armada dessa cama, moleque Vamos lá Pula aí, tuba Pula aí aqui Ô, porra Beleza Show Vamos entrar aqui, ó Vamos embora Vamos ali pra cima ali Vamos ver Tô no meio da safe mesmo Se vier, gente, aí Toma frito, hein, galera Toma frito Porque Não farmei nada Não farmei nada de nada Olha lá Tem um drop lá Beleza Vamos ver aí Mas era isso aí Que eu queria trazer pra vocês Tá? A nova custom aí Os links pra baixar aí O O programinha aí Tá aí Que é o ES File, né Entendeu? Tem As cinco questões aí Vocês rebaixam Deixa no telefone de vocês E vão fazendo o teste, tá, galera Vão fazendo o teste Beleza? Aqui tá funcionando de boa E eu espero que aí Com o de vocês Funcione de boa também, tá? Faz o teste Que é tranquilo É certeza de sucesso, valeu? É certeza de sucesso Vamos lá Pegar essas paradinhas aí Show de bola Vamos subir aí Ficar na atividade Que se tiver a gente aí Pô, as casas tudo igual aí Mas O nego já veio aqui Já lambeu tudo, malandro Que isso Os caras aqui É bolado, malandro Agora tem Opa Tem tiro aqui, hein Tem tiro aqui Mas a gente não pode Não tomo com arma boa Pra gente pegar e E partir com tudo, né Acho que tá maneiro Vamos lá, vamos lá Pula aí, tuba Pula aí Galera, tudo Será que tem gente Do outro lado lá? Deve ter gente lá Pro dropzinho lá Que isso, hein? Toma Não sei se era bote Era bote que não tirou Sangue nosso aí Está maneiro